A gente está fazendo uma atribuição. Semana grana, vamos poder ver o campeonato das nossas duas equipe, das duas equipe que estão em parabenço, vocês estão em parabenço também. Vocês estão em parabenço, parabéns, vocês estão em parabenço, por nossos jogadores, os colegas, Fazendo o que ele quer aprender Fazer várias É que a pequenininha O que ele quer dizer A pregação do seu lugar A pregação de relógio A coroa do final A pregação da igualdade O que ele quer dizer A pregação da igualdade A pregação E se lembrando que é A próxima terça-feira P Jes growe community A pregação da igualdade Será na melhoratura Piratação da igualdade A efficacy deiam o que ele quer dizer O que ele quer dizer Então você quer dizer E isso já vai A segunda A primeira A primeira A primeira A primeira A primeira A primeira Obrigado. 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 Boa, irmão. Segura, irmão. Segura, irmão. Segura. Muito bem. Daqui a pouquinho, a Pelelias é a conversão melhor, acabou a ligação também do mar de Deus. É uma hora de pedir um festivo que ele está por morrer, o Cabo de Londres, que vai ter por lá dos seus cintos e do Parque, o Tribunal Nacional de Horta, o Tribunal Nacional de Câmara, o Tribunal Nacional de Horta e o Rorta e o Recunal Nacional de Horta. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL E é bem-vindo a nossa cidade, é muito bem-vindo para a Lula do Campeão. No dia de sala 2017, a Lula Negra. Parabéns, parabéns, parabéns para a Juleira. O Dekaboninho, o Dekaboninho, o Dekaboninho, quem será o melhor jogador dele na final? O Dekaboninho, a premiação do artilheiro, quem será o melhor jogador dele na final? O que será o melhor jogador dele na final? Vamos lá então, a premiação do artilheiro. Edan, o Roma, esse jogou, Edan vai, peda-lau, Edan, o Otterno哆alo, Edan. Who do Salon de 2016, parabéns? Mais velho, mais velho, mais velho, mais velho, né? Menecido, merecido. Cidade negra aí, pro palco, hein? Maravilha, acabou, então. Vida no time do BOMA, com a direita do BOMA Rápido. Sala foi em 2017. Vamos lá então, a premiação aí da melhor defesa. Quem será a premiação da melhor defesa do campeonato de futsal 2, 2017? Eee, trilho do Superville! Superville! Derar Mendelssofo de espirituais. São descendo a motor. Então esse troupelą aí para o Pedro Henrique, do tipo deLovin. Está整o, tá? Então vai ser Fé, ele é o representante, então, muito bem, muito bem, o representante aí do Pelíso, com a prevenção aí da melhor defesa, parabéns, muito bem, agora é o seguinte, agora então, o melhor jogador na final do campeonato de futsal, agora é o 2, 1 e 17, muito bem, o Thiago vai anunciar então a prevenção do melhor jogador da final. Melhor jogador da final, e não só na final, o campeonato, esse foi o cara, nesse jogo, e no seu anterior, foi o melhor ainda, Maidinho! Maidinho, cara, foi o melhor jogador dessa final, parabéns, Maidinho! Muito bem! Parabéns, Maidinho! Esse é o melhor jogador do Thiago, o Enfantçoe, o melhor jogador do campeonato do campeonato. E mais, Thiago! Lembrando que a seleção do campeonato, os melhores jogadores, serão eleitos no dia 14, na cerimônia de entrega de prêmios na Escola Modeu, a partir das 20 horas. Todos estão convidados, será uma linda festa, serão eleitos os 2 melhores jogadores de cada posição. Muito bem, Natal, Natal! Muito bem, Natal! Tudo bem, mano? E agora, atenção, você vai entrega ali o tropeão para a Juventus, então, parabéns, né, chegar na final não é fácil, muita luta, muita meditação, não é que alguém chegar na final do campeonato não, e os jogados provados são muito bons, parabéns a Juventus, e dá palmas e peças a eles aqui. Então entrega ali o tropeão para a Juventus. Então vai para o segundo lado, vai para a Juventus, parabéns, a casa já entrou na comissão técnica, parabéns. E agora, o nosso prefeito, senhor Alicão Vincensotti, juntamente com a nossa vice-prefeita, Cézé da Saúde, Alexandre Cichurra, vai entregar o tropeão para o campeão 2017, para a Juventus, a Juventus, a Juventus! Campeões! 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 Ex-campeão! Ex-campeão! Muita festa, né? O campeão é o meu coração, hein? Na rua do Vegas. Pelo... E o Thiago... O velho vai fazer o Thiago do Rio de Janeiro, que é vivo! É muito bom! Presidente! O Bruno Liga foi encampilando o policial do Rio de Janeiro. Parabéns ao Bruno Liga! Muito bem! Parabéns, o grande campeonato! É muito bom! E eu agradeço, né? É... Foi sorte no futebol Às vezes, a gente tinha acontecido Simples, na rua do Rio de Janeiro, Ver o futebol, ver o futebol 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 Então é assim, sempre, sempre, sempre Chega a final de ação no quarto passo Chega a final é muito difícil Foi muito difícil Muitos equipes aqui O... O... É... 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 É...